A proposta de um mestre não é escravizar um discípulo, a proposta de um mestre é libertá-lo. Ele quer que você seja corajoso o bastante para ouvir o seu próprio coração e seguir. Olhe para o seu coração. Siga a sua natureza. Siga a sua natureza. Tô armado de paz, guerreando sem ar, transmitindo mensagens que buscam elevar sua alma. Babilônia em chamas, cadê a novidade? Muito preso na busca da sua liberdade. Hoje os tempos mudaram, minha visão é outra. As pessoas tão presas e as ideias tão soltas. Alguns falam pelos medos, outros falam sem a boca. A vida é normal, a morte cria louca. Jovens pintam seus cortes, vistapolam seus olhos. Colorem a cidade com a mensagem do corte. Torimeu a destróis, criamos antiportes. Cuidarei de você, como se fosse nosso. Meus pecados sagrados, santa ignorância. Que condenam o futuro, em primeira instância. Avisando o idoso, no olhar de criança. O que é mais necessário, conhecimento ou ânsia. Sirene de ambulância, sonoriza um cenário. O entretenimento faz você papel diário. De manter o inteligente, se sentindo um otário. Leão dentro da jaula, peixe dentro da quadra. Tô armado de paz, derriendo sem ar. Transmitindo mensagens que busco elevar sua alma. Babilônia em chão, cadê a novidade? Muito desprezo na busca da sua liberdade. Um brinque a mim, mas não sou de uso. Mais um curumin da terra do Guarani. Caiu, mas de pão de assíduo do Guarani. Vou de cantinho, peço a paim. Com meu fome é assim, rapidinho a colar. Maluquinho, posso amar falando sozinho. Ninguém entende o noxi. Um pescador de ilusões. Um monte, louco e drogado. Mais um barbado. Barbudo de roupa, larga e largado. Só a libido, meu legado. Olho gordo, olho magro. All eyes on me. Já tô treinado e pronto pra levar o barro. Tô bonito e guardado. Protegido e abençoado. Iluminado e preparado pra cumprir a missão. Que fui designado, resignado. Mas não sou dado, disciplinado. Pagando os seus pecados. Que a história sem fim esteja no livro da vida. Que pelo menos, minha missão seja cumprida. Nós somos um exército de ninguém. Que não enfrenta o mal, mas luta pra que ele vire bem. Tô armado de paz, guerreando sem arma. Transmitindo mensagens que buscam elevar sua alma. Babilônia em chão, escadeia novidade. Muito esprezo na busca da sua liberdade. Olhe para o seu coração. Siga a sua natureza. Olhe para o seu coração. Ele não está dizendo, siga certas regras de conduta. O que você tem ao perder? Chegamos ao mundo com as mãos vazias. Partimos com as mãos igualmente vazias. É que o brasileiro tiveram de solidariedade. Siga a sua natureza. O que é isso? Mano, lembra de quando você nem ligava Qual foi a última vez que cê ficou embriagada? Beijou no banheiro sujo da boate Última vez que cê se libertou Uou, qual fantasia você realizou? Bebeu vodka energético O que cê fez pra realizar o seu sonho? O que cê desejou lá pro seu futuro Lembra de quando a gente queria o mundo O mundo Fiz essa canção só pra você lembrar De que vale viver se não temos o direito De errar, quero a liberdade de ser quem eu sou Amar como eu amei o meu primeiro amor Fiz essa canção só pra você lembrar Atrás de você eu vou Vou até o fim do mundo Eu ainda quero tudo, tudo, tudo Fiz essa canção só pra você lembrar Atrás de você eu vou Vou até o fim do mundo Eu ainda quero tudo, tudo, tudo Fiz essa canção só pra você lembrar De quando a gente não queria nada Se amava na escada No elevador com a câmera filmando Lembra de quando você nem ligava Fiz essa canção só pra você lembrar De quando a gente não queria nada Se amava na escada Se amava na escada No elevador com a câmera filmando Lembra de quando você nem ligava Qual foi a última vez que cê ficou embriagada Beijou no banheiro sujo da boate Última vez que cê se libertou Qual fantasia você realizou Bebeu o vodka energético O que cê fez pra realizar o seu sonho O que cê desejou lá pro seu futuro Lembra de quando a gente queria o mundo O mundo Fiz essa canção só pra você lembrar De que vale viver se não temos o direito de errar Quero a liberdade de ser quem eu sou Amar como eu amei o meu primeiro amor Fiz essa canção só pra você lembrar Atrás de você eu vou Vou até o fim do mundo Eu ainda quero tudo, tudo, tudo Fiz essa canção só pra você lembrar Atrás de você eu vou Como foi a última vez que você ficou embriagada Beijou no banheiro sujo da boate Última vez que cê se libertou Bebeu vodka energético O que cê fez pra realizar o seu sonho O que cê desejou lá pro seu futuro Lembra de quando a gente queria um mundo Fiz essa canção só pra você lembrar De que vale viver se não temos o direito de errar Quero a liberdade de ser quem eu sou Amar como eu amei, amar como eu amei Fiz essa canção só pra você lembrar Atrás de você eu vou Vou até o fim do mundo Eu ainda quero tudo, tudo, tudo Fiz essa canção só pra você lembrar Atrás de você eu vou Vou até o fim do mundo Eu ainda quero tudo, tudo, tudo Só pra você lembrar de mim Oh, 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 oh Só pra você lembrar de mim O que é isso? 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 O que é isso?